Olá pessoal, aqui que fala Engenheiro Agrônomo Androfutma do canal Plantas e Mistério e da loja Androfutma Plantas. Agora aqui, gente, estou vindo aqui para fechamento de um estudo de caso de flores de cera para vocês, que é o estudo de caso número 7 da roia coronária pink, gente. Bom, quem não viu esse estudo do caso vai estar rolando agora aqui na direita para vocês. E nesse estudo a gente pegou uma situação em que a planta estava bem debilitada, num estado já de deterioração bem avançada, com as raízes completamente podres, né? E nesse estudo de caso a gente viu o procedimento para recuperação, com reenraizamento dela, replante. E agora vamos ver aqui o resultado final de todo esse procedimento, depois de vários e vários meses, gente. Estamos em junho aqui agora, dia 26, então passou um bom tempo, foi uma recuperação lenta. E vamos ver aqui como é que está, né? Ela rendeu três vasos em que eu fiz três combinações diferentes de substrato. Vamos ver então agora aqui o resultado de como é que ficou cada uma dessas mudas. Elas já não estão mais na bancada, como vocês podem ver, eu já espalhei elas pela varanda aqui, em locais diferenciados, até para ver onde elas vão se dar melhor no cultivo. E o que a gente pode ver aqui é primeiro, ó. Esse aqui é o Carolina com perlita, gente. Esse aqui é somente Carolina com perlita, Carolina só é o com perlita, tá? Vamos dar uma olhada, ela já foi adubada, ela já recebeu adubações de liberação lenta e de bocacho. Tem bocacho aqui, tá? Vocês podem ver aqui, isso aqui é o bocacho, já tem bastante tempo, não é agora recente. E podemos ver o que, ó. Folha hidratada. Folha está verdinha. Ó, estão bem verdinhas, bem hidratadas. Ela é peludinha mesmo, gente. E como ela estava na bancada aqui, é muito úmida, é natural ela ficar um pouco com lodo, tá? Crescendo um pouco de alga e também marcação de cauda bordalesa, que dá esse esbranquiçado aqui, tá bom? E podemos ver o seguinte, ó. Ela está bem, tem brotação nova, ó, crescendo ali. Esse aqui é broto novo. Ela está com brotação, está hidratada e tudo. Tá bem verdinha. Ela cresceu um pouco de lá pra cá, né? Essas folhas novas cresceram. Brotação nova saindo, né? Tem dois, tem uma brotação ali. Mas assim, a gente está agora no período do início do inverno, então é natural que o crescimento dela agora seja bem devagar. Ó, um broto aqui, outro aqui. Então, não dá pra se esperar muita coisa nessa época do ano. Ela desenvolve pouco, período mais seco, embora quente. Então, está devagar, mas ela está recuperada, gente. Então, essa daqui se salvou e está se desenvolvendo lentamente agora. Mas quando entrar a primavera, ela vai dar uma acelerada, tá? Vamos ao próximo vaso? Vamos lá? Segundo vaso, gente, está aqui, ó. Então, vamos lá. Segundo vaso é o Carolina Soil com perlita mais top garden floreira. Sobre o estado top garden floreira. Então, fiz um mix aqui, vocês podem ver. Está até seco porque tem que molhar. Já está na hora de molhar essa planta. Vou molhar hoje. Vamos ver, ó. Está verdinho. Nenhum problema aqui na base. A base, aparentemente, está toda boa. Vamos olhar melhor. Ó, tudo direitinho, verdinho. Está enraizado. As folhas. As que estavam mais feias. Continuam meio feias, mas não piorou. Até melhorou um pouco. E ela está hidratada. Teve um pouco de ataque de acro, como a gente pode ver. E também está um pouco suja de lodo, tá, gente? Teve um pouco de ataque de acro aqui, ó. Está meio lixada. Mas eu fiz a aplicação de acaricida. Já apliquei colosso e vou aplicar de novo. Então, o ataque não foi adiante. Brotação nova aqui. Tem que tomar muito cuidado para não quebrar, que ela está bem no início. Aqui tem uma. Ela cresceu um pouco também. Tem folhas novas aqui, como vocês podem ver, até a base. E tem duas brotações de ramificação aqui, gente, tá? Ainda podemos ver um pouquinho de coisa. Então, ela vai ter que passar por uma nova aplicação de acrociida. Vou aplicar colosso nela novamente. Devo fazer mais uma ou duas aplicações. E aqui podemos ver, aqui, duas brotações. Ou seja, ela está brotando. Então, ela está recuperando, gente. Mas ainda requer alguns cuidados, tá? Mais brotação aqui na frente. Então, ó. Toda cheia de brotações, gente. Podemos ver, então, também aqui. Essa planta se salvou. Ainda requer alguns cuidados, mas se salvou. Vamos à terceira e última. Terceira e última, pessoal. Foi com apenas o Top Garden Floreira. E esse aqui foi o corte mais complicado, que eu achei que ia perder. E vamos ver aqui, ó. Esse corte, se vocês verem no outro vídeo, vocês verem que ele era muito maior do que isso aqui. Só que ele foi apodrecendo, foi secando. E aí, eu tive que ir cortando. Eu cortei duas vezes, depois ainda daquele vídeo. E só ficou essa ponta aqui, como vocês podem ver. E aí, ela não apodreceu mais e ela estacionou. E, provavelmente, ela conseguiu enraizar alguma coisa. E aí, o que a gente vê? Ainda não tem nenhuma folhagem, mas ela está verde. E temos brotação. Brotação. Temos brotação aqui em cima, começando a apontar. E temos brotação aqui em cima. Dois brotos começando a se desenvolver. Mas ainda é muito incipiente, está muito devagar. Como logo, logo eu vou fazer uma adubação com basacote, liberação lenta e bocache nelas. Creio que isso deva dar uma acelerada nessas plantas, gente. Mas, por hora, é isso que tem. Mas, a princípio, ela também se salvou. Mas, não sei se será uma boa planta, tá? Então, talvez essa no futuro seja descartado. O que eu posso concluir desse vídeo? Será que o substrato foi crucial para essa planta? Não tem como ter certeza se a diferença do substrato fez diferença na recuperação. Porque eram pedaços diferentes e um deles estava mais debilitado que os demais. Então, o ideal seria, com uma planta saudável, fazer esse teste de novo para ver se vai realmente ter uma diferença significativa, tá, gente? Então, não dá para concluir qual substrato foi melhor, pelo menos nesse momento. Para o futuro, depois no desenvolvimento, talvez isso seja possível. Mas, o objetivo principal aqui era mostrar mais uma planta sendo salva com esses procedimentos no estudo de caso número 7, gente. Então, esse estudo de caso de flores de ser está concluído, gente. Beleza? E, se gostaram desse vídeo, dê aquele joinha bacana. Se inscrevam no canal, ativando o sininho para receber as atualizações. E, compartilhem com seus amigos e comentem, pessoal. É importante a participação de vocês para poder eu estar conseguindo produzir mais e mais conteúdos bacanas para todos vocês, gente. Tá bom? Forte abraço a todos. Agora eu fui. Tchau, tchau. Tchau.